Eu estava fazendo aqui uma leitura online, como são as minhas leituras, leitura de tarô, estava fazendo uma leitura, uma previsão aí de 12 meses e a pessoa com quem eu estava falando, ela disse assim, nossa, Denis, que engraçado, porque você não tem que estar com a pessoa, você não tem que sentir a pessoa para fazer a leitura, porque parece que você sente exatamente tudo que está passando aqui na minha vida. Eu falei, é, na verdade, não é bem assim, porque você sente a energia da pessoa, ela pode estar do outro lado do mundo. Essa pessoa, por exemplo, que estava fazendo a sessão comigo, ela estava no Brasil e ela estava dizendo que eu estava falando, as coisas que eu estava falando e o que ela estava passando era exatamente aquilo. Você só precisa se conectar com a pessoa e era uma chamada em vídeo, eu não precisava estar vendo essa pessoa, podia estar falando com ela no telefone, com uma chamada de voz e era igual, ok? Mas é claro que eu não comecei a gravar esse vídeo para falar sobre isso, eu comecei a gravar esse vídeo por causa de uma coisa que eu falei, que eu comentei com ela no final da sessão e é isso que eu quero partilhar com vocês. Eu disse para ela o seguinte, olha, você está com a faca e o queijo na mão nesses próximos 12 meses? A única pessoa e existe essa pessoa na sua vida que pode acabar com a sua vida ou pode atrapalhar a sua vida, não disse acabar, mas que pode atrapalhar a sua vida e atrapalhar esses planos e deitar por água abaixo, tudo isso que a gente viu aqui na mesa, nas cartas, é você. Eu disse o nome dela, né? É você, ok? Se você não seguir realmente essas orientações, não que eu seja o dono da verdade, mas é assim, gente, a não ser que a pessoa esteja numa fase muito difícil com problemas, realmente, às vezes, meu, tem gente que está passando por muitas dificuldades por tudo isso que está acontecendo aí no planeta, tem gente que está doente, não é? Tem gente que não tem mesmo possibilidade de sequer fazer qualquer tipo de mudança, mas mesmo a pessoa dentro de uma dificuldade, pessoal, é assim, olha, eu comentei, inclusive, quando eu estava falando isso com ela, eu comentei que a pessoa, quando ela está numa fase negativa, às vezes a fase, ela dura anos, ok? Mas mesmo nesta fase negativa, a própria pessoa tem que se ajudar, ok? Ela tem que pedir ajuda para Deus, para tudo, mas dura anos e o problema é que nesse período a pessoa fica com raiva de tudo, ela fica com raiva da vida, ela fica até com raiva de Deus, às vezes, né? Por que isso está acontecendo comigo? E eu sou um exemplo disso. Eu tive um período péssimo na minha vida, parece que nada dava certo, foi uma coisa mesmo, foi uma catástrofe, assim, muito pesada mesmo, vou voltar aqui falando disso, porque não foi para isso que eu comecei a gravar o vídeo, que começou no final de 2016 e durou quase até 2019. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente está numa fase negativa, porque a vida parece que ficou tudo de pernas para o ar, esse aqui é meu cachorro, toma conta aqui de casa, ele está dormindo, né? Está aqui fazendo parte do cenário. A vida fica de pernas para o ar, a gente não sabe o que faz a gente ficar desesperado. E o problema, uma das coisas que acho que me atrapalhou, vamos dizer assim, é que eu sou uma pessoa tão positiva, tão otimista, que eu... A única coisa que eu pensava quando a casa começou a cair, né? Quando as coisas começaram a se desmoronar, é, não, na semana que vem eu já resolvi isso. Eu resolvo isso na semana que vem, resolvo isso na semana que vem, eu resolvo isso na semana que vem, e com esse pensamento eu resolvo isso na semana que vem, as coisas foram andando e foram empilhando e foram piorando. Quando eu via, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Enfim, foi muito complicado. Mas, por que eu estou gravando esse vídeo? A única pessoa, e essa pessoa existe, a única pessoa que pode atrapalhar a sua vida é você. Quem que me colocou nessa posição que eu estava nesse período? Foi eu que me coloquei, ou porque eu não me preparei para o futuro, ou seja o que for, as coisas negativas, elas acontecem e elas fogem ao nosso controle, mas se eu tivesse me preparado melhor, talvez eu não sofresse tanto como eu sofri. Tá bom, Denis, e o que é que você fez? Meu, eu continuei lutando o tempo todo. Eu posso dizer que nesse período, que foi o pior período da minha vida, desde quando eu saí da barriga da minha mãe, eu lancei cinco produtos. Cinco produtos, ok? Então, por aí, vocês já percebem que eu lancei três CDs, eu lancei um livro, fiz um lançamento de livro, um lançamento gigantesco online, ok? E já tinha tido que sair do meu apartamento e tudo, enfim. Eu continuei com o meu engenho funcionando. A única pessoa que pode atrapalhar a sua vida é você. Se você continuar cometendo os mesmos erros, se você não se obrigar a aprender com os seus erros, se você não se obrigar a mudar e a melhorar a sua vida, vai ficar realmente muito difícil. Vai ficar realmente muito difícil. Se você continuar insistindo numa coisa que lá no fundo você sabe que não dá, que não dá certo, seja o que for um projeto, seja um relacionamento, que você sabe que não vai dar, não vai pra frente, ou se você continuar insistindo no mesmo tipo de padrão de relacionamento amoroso, por exemplo, no mesmo tipo de... Se você continuar respondendo da mesma forma a determinadas situações na sua vida, você vai ter exatamente os mesmos resultados e não vai mudar. Só você pode atrapalhar a sua vida. Ah não, Denis, mas isso não é verdade, porque tem uma pessoa que fez isso, isso e isso pra mim e ela me atrapalhou. Bom, provavelmente você deu algum tipo de abertura pra essa pessoa ter este poder de atrapalhar você. porque ninguém pode atrapalhar a sua vida, ninguém mais pode atrapalhar a sua vida a não ser que você permita, consciente ou inconscientemente. Ok? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje. Eu acabei de terminar a consulta, minha mulher veio perguntar pra mim se foi bom, se correu bem a consulta, eu falei, olha, foi bem, mas eu falei assim, olha, mas eu tenho que ligar aqui a câmera do celular rapidinho e gravar um vídeo, eu vou publicar esse vídeo, eu quero falar sobre isso. Porque é uma coisa que ficou na minha cabeça depois que eu dei essa consulta e foi uma consulta maravilhosa, a pessoa é uma pessoa de luz, eu tenho certeza que ela vai ter um caminho fantástico nesses próximos 12 meses que a gente falou durante a consulta, mas eu disse isso pra ela, as cartas, elas vão falar de tendências, e as tendências, elas são sempre, elas valem o que valem. Se a pessoa não trabalhar em cima daquilo, se ela não eliminar o que ela precisa eliminar da vida dela, se ela não aprender o que ela precisa aprender, se ela não melhorar o que ela precisa melhorar, então ela própria vai estar atrapalhando a própria vida. E é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e não deixe de seguir o nosso Instagram, ou melhor, siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima!